Do sindicato dos jornalistas profissionais no estado de Goiás, se sente muito honrada com a presença de todas e todos aqui. Nós, mais honrados ainda, estamos com a presença da Comissão Nacional da Verdade, porque ela sintetiza uma parcela significativa das nossas esperanças neste país com a concretização da democracia, com a ruptura definitiva dos 21 anos de fascismo na história do nosso Brasil e, sobretudo, com a perspectiva de evolução e da transformação da sociedade que a gente viveu e que ainda nós todos enfrentamos no momento atual. Dentre os mortos e as mortas de Goiás ou em Goiás, a gente não poderia nomear quem foi mais ou menos importante. Todas foram importantes, todos foram, todas são e todos seguramente continuarão sendo importantes para a nossa história. E a Comissão Nacional da Verdade, ela rompeu uma determinada paralisia que, apesar das lutas, dos movimentos, dos empenhos de grande parte dos brasileiros, mas ainda existia. E conhecendo como cada uma e cada um de nós conhece o compromisso dessa comissão, mais motivos nós temos de acreditar que vitórias maiores serão possíveis. Dentre os mortos de Goiás, o Ismael Silva de Jesus, assassinado quando tinha pouco mais de 17 anos de idade. Seguramente, é um dos símbolos da resistência, da luta e do compromisso com um futuro melhor para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. E aquilo que se praticou em Goiás, de crime contra a humanidade, de truculência, de violência indescritível, nós que sempre enfrentamos isso antes e até hoje, nós sabemos que estamos avançando. E o Ismael, que tem esse papel em Goiás e em todo o Brasil, a sua memória mais profundamente, está sendo resgatada hoje. Então, com a presença aqui do Daniel, da Suelen e do André, representando a Comissão Nacional da Verdade, a sua coordenação, e pessoas que têm assumido com a necessária seriedade e responsabilidade a tarefa histórica que recai sobre os ombros de cada uma e de cada um, que sejam bem-vindos. Porque se nós estamos sempre com muita esperança, com mais esperança nós haveremos de sair daqui hoje. Sejam bem-vindos e vocês assumam a coordenação aqui com essa alegria, essa confiança e esse prazer que a Comissão da Verdade, da Memória e da Justiça, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Goiás, tem. Estão aqui presentes a companheira Elma Dutra, da Comissão do Sindicato dos Jornalistas. A companheira Laurenice Noleto Alves e eu. E nós estamos juntos. Não a coordenação, mas todos aqueles e todas aquelas que tiveram compromisso ontem, que têm compromisso hoje e que buscam alternativas para fortalecer o nosso compromisso de amanhã. A companheira Laurenice vai destacar aqui algumas personalidades e entidades presentes. Sejam todos e todos bem-vindos. Aplausos. 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 Aplausos.